Um curto circuito teria causado incêndio neste Fiat Palio na manhã de hoje no bairro Menino Deus, em Pato Branco. O fogo logo tomou conta do carro, principalmente na região do motor, que ficou totalmente destruído. Proprietários e vizinhos fizeram o primeiro combate ao incêndio. O corpo de bombeiros foi acionado e fez o rescaldo do sinistro. O veículo estava próximo da residência e, por pouco, as chamas não atingiram a casa.